Escola acima de tudo, papai do céu acima de tudo! Caríssimo digníssimo joizinho, mas que meleca é essa? É meu lembra pra ser representante dessa turma! Eu vou me candidatar e vou vencer, tá o quê? Representante? Você? Glória! Ah papai do céu, o senhor não passa de um maçom júnior? Nunca poderá representar nossa turma? Democraticamentezinho! Cheguei! Vão invadir, quer dizer, vão ocupar essa sala de aula! Todo mundo pra fora! Acorda Jairzinho! Acorda Jair, você estava tendo um pesadelo! Eu não estava dormindo, eu só estava meditando sobre algumas lembranças da infância, tá ok? É melhor a gente andar rápido, vai começar a prova decisiva! Muito bem, o placar está um a um, na caça aos zumbis o Andrade levou a melhor... É a da D! No vôlei, foi Bolsonaro que venceu! Agora, a competição de desempate sobre quem chegará em Brasília será uma batalha de rap! Batalha de rap? Ah, pelo amor de Deus, vocês estão apelando no jato, ok? Rap é coisa de vagabundo! O senhor é um preconceituoso! Não temos recursos pra nenhum outro modelo de competição, vai ter que ser isso mesmo, gostem ou não! Eduardo, solta o batidão! Bolsonaro, você é o anti-humano que imita o fascista presidente americano! Se tu ganhar a Bolsa Família, acabou! Tu só não vai cortar a tua bolsa de cocô! O Andrade, tu me odeia, mas tem quem goste! Diferente de você, que não passa de um tosse! Se meu corpo sentiu o fio do facão, o único fio que tu sente é o da iluminação! Bolsa, o mito tu não mita, tu só irrita! Me contaram que tu é um camarada tão machista, que em casa a patroa é proibida de falar! Aprendeu livros no sufoco pra poder se comunicar! Cala a boca, produtor de fake news! Se tu entende de mentira, eu entendo de Brasil! Minha esposa inteligente, velha, enquanto a sua é um barbudo que tá dentro de uma cela! Glória a Deus! Que porcaria de rap! Eu que não vou ficar aqui ouvindo esse treco! Estou sentindo um cheiro estranho! Cheiro de satanás! Venham comigo! Essa não! Solta-se quem puder! Mas calma aí, poxa! Quem foi que ganhou? A gente precisa saber! Quem sobreviver ao ataque de zumbis e conseguir chegar ao planalto! Valendo! Adeus! Marcelo, eles estão chegando! O senhor fez o que eu sugeri? Claro, meu amor! Soltei os zumbis pra cima deles! Não renunciarei! Tá com medo agora, né, ô conteúdo de bolsa de colostomia? Como é que me diz? Já isso! É hora de matar zumbi vagabundo! Para com isso, idiota! Marcela, aqui são zumbis de verdade! Marcela, Marcela! Deu tudo errado! Eles têm armas de fogo! Estão matando zumbis! Eles vão chegar aqui e... E a pastinha acabou! O que mais falta acontecer? Ei! Quem é você? Como conseguiu entrar aqui? Eu sabia que tinha sentido o cheiro de satanás nesse recinto! Caríssima, orçalíssima, pescoçudíssima, Marina! E não é que o rapaz sabia mesmo o caminho? São os caminhos da fé! Democraticamente! Pela honra e glória de nosso senhor, chegou a hora de exorcizar esse cheiro de diabo velho! Não faça isso! Glória! 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 Adeus! Adeus! Ué, mas que pena! Por que aquela senhora bonita desapareceu? Devia fazer parte do pacto! Conseguimos! Brasília é nossa, amorão! Como assim? Eu ainda estou aqui! Eu e Manu sobrevivemos! Manu? Quem é Manu? Ué, é a menina chata que está aqui comigo! A gente sobreviveu, certo? Isso quer dizer que ainda estamos no jogo! Que menina, Andrade! Não tem nenhuma menina com você! Mas nós caçamos zumbis juntos! Jogamos vôlei! Você jogou, chozinho, esse o tempo todo, senhor vermelho! Meu Deus! Eu enlouqueci! Tá vendo? Esquerdismo é doença mental! Isso requer um tratamento de choque! Guten Morgen, Brasilian! Hoje nós vamos falar sobre a derrota acachapante de Andrade, que acabou se mostrando ainda mais inexpressivo do que os zumbis que estão tomando conta do país! O PT foi surrado nas urnas pelos brasileiros e agora vai tentar sabotar o país! Vai mentir, mentir e mentir! Não caiam nessas parrelas! Olha, veja bem! Hoje vamos falar sobre aquele seu amigo inteligentinho que vota no PT e diz que o apocalipse zumbi não existe! Ora, porra! No nosso seminário de filosofia de hoje, vamos falar sobre a porra do comunismo e suas implicações no apocalipse zumbi, tá certo? Ah, mamãe, tem uns esquerdopatas aí que estão querendo fazer resistência agora! Não vem com conversinha mole pra cima de mim não! O Haddad, ao invés de fazer resistência, vai aceitar Jesus que a vitória já é do Messias, meu irmão! Jair, não acha que é um golpe muito forte no pobre Andrade? Tem mais que se f*** aí acabou, porra! Glória! Adeus! Quero informar aos senhores que já estive lá dentro e dessatanizei o ambiente! Acho que isso faz de mim o novo líder de Brasília! Caríssimo Cabo Daciolo! Não viaja! Temo que reconhecer que o presidente é o Jair, pelo menos enquanto durar meu rivotril! Ué, cadê a Marininha pra falar democraticamente? Desapareceu! Agora só aparece de novo daqui a quatro anos! Adeus, Marininha! Não vamos sentir saudade! Mas que porra é essa? Alô! Olá, Jair! Congratulados! Você é o Messias! Oh, presidente Trump! Obrigado, obrigado! Tá ok? E lembre-se, não confie os leftists! Cuidado! Eles são perigos! Não entendi porra nenhuma! Tá ok? É o Trump? Diz que eu mandei ele, gol do p*** que pariu! Gringo dos infernos! Agora é a sirocracia que vai comandar! Aí o Embuctilula! Chega! Nem Jesus teria paciência! E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.